Reúnidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a Ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a Ti, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a Ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a Ti, Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos. Que Teus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Com nossas irmãs e irmãos nos claustros, nós iremos a Ti, com nossos irmãos sofredores, nós iremos a Ti. Com os padres que sobem ao altar, nós iremos a Ti, com os padres que partem em missão, nós iremos a Ti. Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos. Que Teus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a Ti. Nós iremos a Ti, de nossas escolas e nossos trabalhos. Nós iremos a Ti, igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti, igreja Santa, ó cidade dos cristãos. Que Teus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Com nossos anseios e nossos desejos, nós iremos a Ti, com nossas angústias e nossas alegrias. Com nossa fraqueza e nossa bondade, nós iremos a Ti, com nossa riqueza e nossa carência. Que Teus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Vivam todos como irmãos. Curvados ao peso de nosso trabalho, nós iremos a Ti. Curvados ao peso de nosso pecado, nós iremos a Ti, confiantes por sermos os filhos de Deus. Nós iremos a Ti, confiantes por sermos os membros de Cristo. Nós iremos a Ti, igreja Santa, templo do Senhor. Glória a Ti, igreja Santa, ó cidade dos cristãos. Que Teus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos.